Então tá movimentando aqui a economia de Mucambo, né? Pois é, parabéns. O candidato a vereador, o Rio sem sabias, né? Amém, o senhor é candidato a vereador. Não, ele tá fazendo pagamento aqui pro fornecedor, né? Tem que pagar. Ah, dá um DNA aí também, né, Pedrão? Bora, Betão, bora, Betão. Fica com Deus, parabéns aí, empreendendo. Olha pra cá, empreendendo aqui em Mucambo. É isso aí, Betão. Bora, Betão. Amém, olha só, bacana mesmo, né? Olha só que interessante aqui, é. Ele deve ter umas 10, 15, 20 barracas aqui, é. Final de feira aqui, hein? Pois é, ele tá lá tratando lá, entendeu com o fornecedor aí? Ele tá comprando, tá movimentando a agronegócio aqui em Mucambo. Eric TV pra você. Tudo bem? Pois é, aqui a feira de Mucambo, tá movimentado aqui, ó. Pois é, aqui não para não. Olha só aqui a movimentação aqui, a barraca do Pedrão, que bacana, né? Pois é, não para não. Olha só, Paulinho, tudo bem? Olha só a quantidade aqui de material. É, senhor Pedrão, olha aí, o senhor tá movimentando aqui a economia de Mucambo, né? Pois é, parabéns. O candidato a vereador, o Rio, você sabe disso, né? Amém, é, senhor candidato a vereador. Não, ele tá fazendo pagamento aqui pro fornecedor, né? Tem que pagar. Ah, dá um dinheiro aí também, né, Pedrão? Bora, Betão, bora, Betão. Fica com Deus, parabéns aí, empreendendo. Olha pra cá, empreendendo aqui em Mucambo. É isso aí, Betão. Bora, Betão. Amém, olha só, bacana mesmo, né? Olha só que interessante aqui, é. Ele deve ter umas 10, 15, 20 barracas aqui, é. Final de feira aqui, hein? Pois é, ele tá lá tratando lá, entendeu com o fornecedor aí? Ele tá comprando, tá movimentando a agronegócio aqui em Mucambo. Eric TV pra você. Tchau, tchau, tchau.